Mensagem da espiritualidade para sua vida, mentalizem sua situação neste momento. As cartas dizem que você é uma pessoa muito sonhadora, que tem muitos desejos, tem desejos de se realizar tanto na vida profissional como na vida financeira, mas é preciso você ter mais foco daquilo que deseja, não deixar situações ilusórias tomar os seus pensamentos. Aqui diz relacionamento muito presente e em foco em sua vida, tá? Relacionamentos que você precisa ter um pouco mais de cuidado, se dedicar mais na sua vida amorosa, vejo você se sentindo muito sozinha, porém, com pensamentos em ter alguém, em amar, em ser amada, isso irá acontecer, porque você deseja muito, você tem esse desejo de realização em sua vida. Aqui diz como conselho, para que você seja esperta, planeje os seus passos, planeje como você vai realizar os seus desejos e sonhos na sua vida. Gratidão imensa, essa foi a nossa tiragem, me segue, deixe o coraçãozinho, gratidão e até o próximo vídeo.